Você vem de frente e eu quero mais É bola gostoso no colo do pai É bola de novo, vai, vai O amor da gente é assim que faz Você vem de frente e eu quero mais É bola gostoso e tá bom demais É bola de novo, vai, vai O amor da gente é assim que faz Você vem de frente e eu quero mais, 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 mais Vai cantar! E eu quero mais É assim que faz E eu quero mais É assim que faz Pra fazer gostoso tem que rebolar Pega o baboso, pá, pá, pá Fazendo gostoso pra ela gostar Fazendo de novo, fazendo sem parar Pega o baboso, pá, pá, pá Fazendo gostoso pra ela gostar Fazendo de novo, fazendo sem parar, pá, 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 pá Vai cantar! E eu quero mais É assim que faz E eu quero mais É assim que faz Você vem de frente Você vem de frente Você vem de frente E eu quero mais Pega o baboso Pega o baboso Pega o baboso Pá, pá, pá E eu quero mais É assim que faz E eu quero mais É assim que faz Pega o baboso